Oi gente, eu vou tentar mostrar pra vocês como é que a gente faz esse cavalo vampiro no chatinguinho, tá? Vocês abrem a fazenda, carregam toda a fazenda, deixa a fazenda carregar legalzinha, tá? Tá aqui, é bonitinho, tá? A minha fazenda tá em inglês porque eu me esqueci de passar por inglês, mas eu acho que não altera nada. Tá? Daí vocês abrem, vem aqui no computadorzinho, eu gosto mais do Mozilla porque fica mais prático. Clica no segundo flash player, dá open, tá? Copia o primeiro código, que é esse aqui. Cola aqui, tá? Uma dica, pessoal. Se ele não estiver bem juntinho aqui, ó, se estiver assim, ó, ele não vai funcionar. Tá? Vocês vão dar, ó, ó. Tá? Agora não vai funcionar mesmo porque eu me esqueci de botar o... Tá? Ele não vai funcionar. Vocês têm que botar o código bem juntinho. Bem juntinho. Daí vocês colocam o código, reparem se não tem espaço aqui. Vem aqui embaixo, põe string, dá um first scan. Tá? Tá? Não se esqueçam, não pode ter espaço aqui. Se tiver espaço, não vai funcionar. Tá? Selecionam aqui. Põe aqui pra baixo. Seleciona de novo tudo aqui embaixo. Dá um enter. Pega o segundo código, que é esse aqui. Tá? Copia. Cola aqui de novo. Dá um novo código, dá um ok. Daí vão lá na fazenda e vão fazer o... Aquele... O creme de... De Black Ballard. Tá? Vocês vão ver que vai estar aparecendo o nome do cavalo em vez do... Do... Do creme, tá? Aquele bolo. Tá vendo que o nome ali, ó? Tá? Cavalo, vampiro, ó. Vocês clicam aqui. E vão fazer... A quantidade desse bolo que vocês fizerem. Tá? Se vocês fizerem quatro, vocês vão ter quatro cavalos. Se fizerem cinco, vão ter cinco cavalos. Tá? Então, é a quantidade dessa receita que fizer... Vai ser a quantidade de cavalo que vocês vão ter. Tá? Fez isso? Fez o... Quantidade de cavalo. Vocês veem aqui. Tá? Antes de qualquer coisa, só mexe aqui pra mexer mesmo. Que eu mexo pra virar adulto. Tá? Depois vocês vão dar um atualizar na fazenda. Tá? Dê um atualizar na fazenda. Fecha... O chat. Tá? Espera a fazenda carregar. Vocês vão encontrar os cavalinhos no estoque bonitinho, né? Tá vendo? Tá aqui, ó. Escavalinho. Tá? Coloca na fazenda. E tonto. Tá? Qualquer coisa, me dê um grito que eu... Que eu dou uma explicada. Vou deixar o código dos dois. Né? Os dois códigos na descrição do vídeo. Ok? Tá bom. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. 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 Obrigado.